A questão, a quarta questão tem a ver com a agenda verde e que também deve ser articulada com ela, tem a ver com a chamada, que é o que eu chamo, a diplomacia da energia. Nós tivemos uma fase da vida da história europeia e até ocidental, melhor dizendo, em que a diplomacia é condicionada, essencialmente, pela defesa dos direitos humanos. Eu estou inteiramente de acordo com isso. Também aqui há uma evolução paradigmática. O quadro dos direitos humanos, mais tarde, é a Carta dos Direitos Fundamentais, em que o direito ao ambiente é um direito consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais, que passa a ter validade de tratado, portanto, validade de entendermos constitucional, se for citar em vigor a partir de 2009. E, curiosamente, este direito ambiental está integrado, reparem isto, está integrado num capítulo que se chama Solidariedade. Solidariedade. Significa que esta agenda ambiental é fundamental para a solidariedade e para a comunicação social. E, portanto, dizia eu que também os direitos humanos têm uma variação, felizmente, no sentido positivo, acrescentando novos direitos e mantendo os direitos tradicionais. E, portanto, o discurso da diplomacia clássica, já não é bem clássica, é intermédia, em volta da problemática dos direitos humanos, é que só conhecia um país, se comercializava com o país, se estabelecia relações de cariz mais diplomatista ou menos diplomista, conforme se entendia, ou entendia ao presidente dos Estados Unidos, que esses países cumpriam alguns dos exígnios dos chamados direitos humanos, devem ser, a meu ver, profundamente mudada no sentido de introduzir a questão energética nesse tipo de procedimento. Que o que chamo de diplomacia energética, esta pessoa é minha, consta, aliás, no meu relatório, a quem se ligou pouco, nomeadamente, da União Europeia há dois anos atrás, e que agora foi retomada, felizmente, com a proposta que vai ser voltada ao insucesso no curto prazo, mas surgirá mais tarde, seguramente, do Bernal Pinho, todos devem ter os jornalistas que o Bernal Pinho está a tentar discutir a questão global do impacto de energia sobre o nosso modelo de civilização general. E foram dadas as palavras de alento, do estilo do plano teórico, vamos lá discutir isso, mas não há condições para não sei o quê. E, curiosamente, essa proposta existia num relatório, aliás, tive oportunidade apresentada na Associação Digital do Porto, há dois anos atrás, está aqui, ninguém ligou para terminar isso, nem podia ligar, aliás, tem que saber nada, que a própria realização deste relatório, chamada os impactos económicos do aumento dos preços da energia, a própria realização deste relatório foi objeto de uma enorme controvérsia, uma vez que os setores de direitos do Parlamento Europeu não queriam que este relatório se realizasse e se existia, só realizar-se um relatório, não era chegar a uma determinada conclusão, porque é que este papel aberto nem é que está, e o que depois foi aprovado, há muita diferença. Isto é aquilo com o qual eu me comprometi, o que foi aprovado, ou está agora aqui nos mesmos, nem me interessa muito. Mas, portanto, é para vos dizer que ainda há domínios muito importantes na lógica, digamos, da consolidação e da coordenação das agendas, que devem ser perfeitamente estabelecidas. E se alguma proposta, também é um bom começo, o senhor já deve ter ultrapassado, eu peço muita desculpa, mas é assim também, não trouxe uma coisa escrita, infelizmente não sabia que era para dizer uma coisa escrita. E se alguma coisa eu posso, neste momento, propor a este grupo generoso que está, obviamente, a dar esta resposta muito positiva àquilo que foi a iniciativa de Paul Rasmussen, no sentido de encontrar um espaço de intervenção e propostas concretas para inserir no Manifesto Socialista, é que estas questões sejam vistas por uma visão socialista, sejam vistas segundo uma visão socialista, não tenhamos medo das palavras, sejam vistas por uma visão socialista, e essa visão socialista, sem dizer indiscutivelmente, a visão que articula todas estas agendas, todos estes domínios, com a construção de uma Europa cada vez mais forte, cada vez mais integrada e cada vez mais pertinente da primeira linha, à escala mundial e à escala planetária. Tomei-te a vossa atenção. Eu passava, então, imediatamente a palavra...